O Barcelona perdeu simplesmente seu maior jogador da história. E pra muitos, o que já tava fraco ficou pior ainda. Mas será que o Barça ficou tão ruim assim? É o que vamos ver nesse vídeo. E mundou! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo vou comparar o Barcelona de hoje com o de 10 anos atrás. Temporada 11-12 com a 21-22 posição por posição. E mano, há 10 anos atrás, em 2011, a situação do Barça tava bem diferente de hoje. Os caras entraram na temporada 11-12 como campeões da Supercopa da Espanha, La Liga e Champions League. Eles ganharam a Liga dos Campeões, mano. Pra muita gente, aquele de 2011 foi um dos melhores times da história. Então depois de uma temporada incrível, ainda trouxeram o Alexi Sanches e o Sesc Fábrigas, por exemplo. Com o grande técnico Guardiola comandando tudo. Hoje, quem comanda é o holandês Ronald Koeman, que jogou com Guardiola, olha só. Então bora comparar posição por posição pra ver o que mudou. Começando com os goleiros. Que lá na temporada 2011-2012, era o Victor Valdez. Mano, esse Valdez é um goleiro lendário do Barça. Ele entrou no clube em 2002 e tá no top 10 dos caras que mais jogaram pelo clube. Tipo, ele foi goleiro do Barça por quase 10 anos. Só isso já mostra o quão bom era. Aí depois do Valdez, o goleiro que assumiu a posição de titular absoluto é o grande Ter Stegen. Mano, o Ter Stegen entrou no Barça em 2014 e logo na primeira temporada já ganhou a Champions como titular. Tipo, deu muito certo. Então de goleiro, o Barcelona tá bem servido. Pelo menos nessa área não teve queda de qualidade. Mas agora bora ir pra zaga. Que lá em 2011 tinha o grande Puyol. Mano, naquela temporada o Puyol tinha 33 anos e era o capitão do time. E não é pra menos. Ele só jogou no Barça a carreira toda. Aí junto do Puyol também tinha o Mascherano. Que entrou em 2010 e logo se tornou um zagueiro muito importante pro clube. Na verdade que antes do Barça ele jogava de volante. Mas o treinador colocou ele na zaga e deu certo. E esses dois, Puyol e Mascherano já se aposentaram. Mas o terceiro zagueiro da temporada 11 e 12 tá jogando até hoje. O Piquet. Mano, o Piquet tá no clube desde 2008. Mas agora ao invés de Mascherano e Puyol, um de seus companheiros é o Lenglet. O Lenglet é francês e já jogou mais de 130 partidas pelo clube. Tipo, na temporada passada foi titular em praticamente todos os jogos, tá ligado? Não tem como dizer que ele é ruim. Aí o Barça também conta com um titi, que acabou decaindo muito por conta de uma lesão. Minguesa, que tem 22 anos e começou na base do time. Ronald Araújo, de 22 anos também e tals. Mas agora vamos sair da zaga pra falar das laterais. Que em 2011 e 12 contava com Abidal, Adriano e Daniel Alves. Mano, pro Daniel Alves não tem nem o que dizer, né? O cara é tão vitorioso que chegou em 2008 e logo ganhou o prêmio de melhor defensor da La Liga. E hoje ele é simplesmente o cara que ganhou mais títulos da história do futebol. Aí junto do Daniel Alves, tinha aquele outro chamado Abidal. Que tem uma história linda e vitoriosa. Mas a maior batalha do Abidal foi fora de campo. Quando em 2011 teve que fazer uma cirurgia por causa de um tumor no fígado. Pois é. E aí, depois da cirurgia, chegou até a levantar o título da Liga dos Campeões. Mas o problema é que em 2012 esse tumor voltou. Então o cara teve que fazer um transplante. Que o deixou fora de campo por um tempão. Mas o Abidal conseguiu voltar. Guerreiro demais. Já o outro lateral, o Adriano, ficou por 6 anos no Barça. E era uma opção pra lateral, além do Dani e do Abidal. E hoje em dia, as laterais do Barça são formadas por Jorge Alba e Serginho Deste. Cara, o Jorge Alba tá no clube desde 2012. Quase entrou na lista daqueles de 10 anos atrás, tá ligado? E na última temporada, ele teve seu melhor desempenho em números. Com 5 gols e 15 assistências. E pela seleção, o cara já venceu até o Maioro Copa. Não é nada fraco. Já o Serginho Deste tem só 20 anos. E defende os Estados Unidos. Nasceu na Holanda, mas joga pela seleção norte-americana. Ele tem tudo pra ser um dos melhores laterais do mundo daqui uns anos. Mas agora, saindo dessa área defensiva, Bora falar dos meias. Aqueles que fazem o jogo rodar. E lá em 2011, cês tão ligados. O Barça contava com um meio campo absurdo. Busquets, Xavi e Iniesta. Olha isso, cara. Além de terem Thiago, Fábregas e Keita como opções também. Mano, esse trio, Busquets, Xavi e Iniesta. Junto de vários outros que eu mencionei aqui. Chegou até a ganhar a Copa do Mundo em 2010. Além da Champions de 2009 e 2011. E se a gente falar de títulos individuais, São maiores ainda. O Iniesta foi segundo lugar na Bola de Ouro em 2010. Fez o gol do título da Espanha na Copa de 2010. E chegou até a ganhar o prêmio de melhor jogador da Europa em 2012. Já o Xavi ficou em terceiro na Bola de Ouro. E foi o melhor meio campo da La Liga em 2009, 2010 e 2011. Se fosse falar de todos os títulos individuais, os caras ia ficar um tempão aqui. E o volante Busquets também era uma coisa absurda. Mas diferente do Xavi e Iniesta, ele ainda joga no Barça. Sim, essa de 2021-2022 é a sua 14ª temporada com a camisa catalã. Entrou no time em 2008. E mesmo com muitas críticas, ele continua jogando muito. E hoje, ao invés de Xavi e Iniesta, do lado do Busquets as opções são várias. Como De Jong, Pedri, Sérgio e Roberto, Rick Puig e Coutinho. Se juntar tudo, não dá o Iniesta. Manu Pedri, por exemplo, só tem 18 anos e tenho certeza que vai ser um dos melhores do mundo daqui uns anos. E o Rick Puig é mais velho, mas também pode ser um dos melhores. Já o De Jong veio do Ajax em 2019, acumulando vários títulos individuais. Tipo, ele foi o melhor jogador jovem do campeonato holandês 18-19. Foi o melhor meia da Champions 18-19, etc. O cara tem 24 anos e é muito bom. Pena que não tá pegando uma época muito vitoriosa do Barça, né? Aí o De Jong foi o segundo meia mais caro da história do Barcelona. Só atrás do Coutinho. Mano, é uma pena que o Coutinho não esteja rendendo aquilo que rendia no Liverpool, né? E ainda por cima, a temporada passada, teve uma lesão que o deixou de fora por muito tempo. Pelo menos agora voltou e sei que ele pode muito mais. E antes de falar dos atacantes, o último meia é o Sérgio Roberto. Sim, o Sérgio Roberto já jogou de lateral várias vezes, mas por enquanto ele tá de meia. E ele parece ser mais jovem. Mas na real, o Sérgio Roberto começou a aparecer no time principal do Barça em 2010. Jogava pela equipe de base, mas aparecia de vez em quando no Camp Nou. Então ele é o último daquela temporada 2011-12 a ainda tá no clube. E por fim, vamos falar dos atacantes. A posição favorita do futebol, que há 10 anos, tinha o Pedro. Esse cara usava a camisa 17 e foi revelado na base do clube. Sendo até campeão da Copa do Mundo em 2010 e da Eurocopa em 2012. E tá jogando até hoje, mas na Lazio. Aí junto do Pedro também tinha o Davi Vilha, Isaá Cuenca e Cristian Tello. Mas muito importante mesmo era o Alexis Sanchez, que entrou em 2011 mesmo e foi fundamental pro time. E assim como o Pedro, ele também tá na Itália, mas na Inter de Milão. E pra fechar esse trio, o Barça tinha ser o maior jogador da história. Messi. Cara, sabe quantos gols o Messi fez na temporada 2011-12? 73! Até agora não entendo como isso é possível. O Messi bateu todos os recordes do Barcelona. Ele é o que tem mais partidas, mais gols, mais assistências, tudo. O cara é gigante. Pelo menos no futebol. E agora com sua saída, essa temporada 2021-22 é a primeira sem o Messi em jogos oficiais desde a de 2003-2004. Sim! Então sem o argentino, esse ataque vai ser formado por vários outros jogadores. Como o Bright White, que é zoado por muita gente, mas começou essa temporada bem. Dembélé, que divide a posição de mais caro da história do Barça junto com o Coutinho. Mas não rende tudo aquilo que foi pago. E os dois principais atacantes do Barcelona foram aqueles que chegaram nessa temporada. Memphis Depay e Sérgio Agüero. Mano, o Sérgio Agüero é o maior artilheiro da história do City. E é pentacampeão da Premier League. E depois de sair do Atlético de Madrid em 2011, ele volta pra Espanha nesse novo desafio. Mas ainda não estreou. Já o camisa 9 Memphis Depay também jogou na Inglaterra, mas no United. Aí ele foi pro Lyon e agora se transferiu pro Barcelona. E tá arrasando! Começou muito bem o campeonato espanhol e já mostra ser o líder desse ataque. Aí no ataque do Barça também tem um tal de Luc de Jong, emprestado do Sevilla. Alex Colado, que veio da base. E o Yusuf Demir, que só tem 18 anos emprestado do Áustria-Viena. Ah, e a grande camisa 10 de Lionel Messi caiu nas mãos, ou melhor, nos pés, de Ian Sulfatti. A promessa espanhola que vai fazer só 19 anos esse ano. Que responsabilidade de representar esse número, hein? Vamos ver como ele vai se sair. Então, mano, mesmo com a saída do gigantesco Lionel Messi, o Barça continua muito forte. Tem várias peças que podem surpreender. E aí, o que tu achou do vídeo? Comenta aí embaixo. E comenta também mais ideias de vídeo que eu posso trazer. E se você gostou, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Tenho certeza que vai gostar muito. Beleza? Valeu e tchau!